Um folião queria cantar uma folia de Mãe Jesus e não tinha rebequeiro. Soube que tinha eu ali que tocava. Aí ele foi lá. Falou com meu tio, ah, disse que você tem aqui um sobrinho que é um rebequeiro bom. Eu tenho. É um rebequeiro e um joleiro bom. Bom, mas se só é que ele está doente, como é que ele vai ajudar vocês? Ele não pode andar, não pode caminhar. Ele me chamou, falou que ele viu um menino. Ele me chamou e eu vi. Falou, olha, o estado dele como é que está? Como é que você vai fazer com ele? Ele falou, não, eu levo ele. Eu levo ele na cabeça do cavalo e nós carregamos ele na cacunda e de qualquer maneira, mas o menino serve. Aí levou. E eu judei cantar, tocar na folia. Mas chegava nas casas e eles me punham em cima de um tamburete ou de um banco, qualquer coisa. E eu ficava ali sentado e ia cantando. E você vê que o sofrimento era tanto que sangue, que sangue corria assim, ó, no meio da casa, assim, cheio de água. E eu chorando. Eu chorando de sofrimento. E eles olhando para mim e vendo aquele sofrimento. E eu, quando terminou a folia, soro, ó. Esse menino não podemos deixar morrer, amigo. Vamos tratar dele. E eu, quando o sofrimento era tão ruim. Amém. 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 Amém.